Fala galera, bem-vindos ao CountryCast, o podcast do quadro do Barinhos, normalmente aqui em PH, hoje cercado de mulheres aqui, ainda passando pelo mês da mulher, hoje recebendo Elisiane, Dayane, Rita, Lilian, eu ia falar o nome dele, mas deixa só no primeiro, Lilian, e a Karen, hoje representando aqui uma parte do conselho, outra parte a diretoria do quadro do Barinhos, Dayane, apresentando o nosso presidente, e aproveitando, antes do que a gente comece aqui, a gente já está recebendo aqui uma visita ilustre no CountryCast, de Tiago, nosso presidente, por favor. Paulo, boa noite, meninas, mulheres do nosso clube, sintam-se presenteadas. Obrigada, obrigado. Pessoal, boa noite, né, aqui é a noite, não sei qual vocês vão estar vendo isso aí, né, mas é um podcast interessante, importante, aqui, assim, precisamos mais de vocês, mulheres, no clube, é um clube tomado pelos homens por muito tempo, a gente vem quebrando esse paradigma, temos vice-presidente, temos secretária, temos várias diretoras, temos duas conselheiras, no total temos quatro conselheiras, cinco conselheiras, e de 45, é um universo muito longe. Então, assim, você titular, você que tem a vontade de participar, nos procure, procure a próxima eleição, que é em junho, agora, do conselho, né, a titular para o conselho, a que tem vontade, não precisa ser titular, pode ser dependente também, que a gente precisa de vocês no dia a dia do clube, tá, uma satisfação enorme, um parabéns para vocês nesse dia, tá, e muito obrigado por existirem e fazer nosso mundo muito melhor. É isso aí. Tá ok? Eu preciso ir. Não, eu estou complementando a palavra do Tiago, o Tiago que trouxe a nossa primeira vice-presidente, primeira mulher na diretoria, né, esse cargo de vice-presidente. Isso, em 61 anos, né, foi uma honra representar as mulheres conquistas dentro desse clube, um clube tão, tão maravilhoso, nós somos mais de 8 mil sócios, né, presidente? É, 8 mil e 500 sócios. Olha que maravilha, 8 mil e 500 sócios, e é uma honra mesmo estar aqui representando vocês e reforçando o convite. Venham fazer parte do conselho, venham fazer parte dessa diretoria, nós estamos a cada dia tentando melhorar mais e mais a sua casa, porque o Conte Clube é a nossa casa. A extensão do nosso lar, né? Exatamente. E onde tem mulher, tudo fica mais bonito, né? Com certeza. Tudo fica melhor, mais organizado, mais bonito, que seríamos de nós sem a mulher. Né, meu amor? Tá gravado, tá gravado. Um abraço, até mais, não vou atrapalhar aqui não. Tchau, tchau. Valeu. Olha que maravilha, pessoal. A Karen, né, representando aqui as mulheres convistas, acabou de receber uma declaração de amor. Olha que legal. É gravado, né? É gravado. E dando continuidade a este podcast, mais uma vez, muito obrigada, Paulo, pelo convite. O Paulo, ele abriu espaço e voz, né? Porque as mulheres sempre têm voz. Então, vamos nessa. Muito obrigada. E, mais uma vez, um feliz Dia da Mulher. Porque Dia da Mulher, Elisiane, é todo dia ou só dia 8? Todo dia. O respeito tem que acontecer todo dia para que a gente se sinta valorizada, né? Na condição de mulher que somos, atuante na sociedade. Exatamente. Isso aí. Day, o que você traz para a gente na questão? Vocês viram, vocês estão acompanhando, junto com o Paulo e com as mulheres do Country Club, nós fizemos uma homenagem a todas as modalidades dentro do Country Club. Então, cada uma dessas mulheres que tiraram fotos, elas fizeram questão de deixar uma frase. Que frase que você diz para mim que te explica como mulher? Porque você é uma mulher muito poderosa, né? Não só por ser mãe, mas pelo profissionalismo, né? E o que você me diz? Uma frase, assim, pode ser uma frase bem curtinha ou uma frase que te represente? Eu acho que eu não resumo uma mulher nem em frase, é só uma palavra mesmo, é amor. Olha que delícia. O amor, né? Tanto de mãe, de esposa, de seja o que for mulher, a mulher já nasce com esse dom de amar incondicionalmente. Muito bom. E você, Rita, a Rita é a nossa secretária executiva e ela já é nossa amiga aqui há muitos anos. E eu acompanho muito o trabalho da Rita, é uma pessoa extremamente profissional também, porque além da gente ser mulher e meninas, nós temos o lado mãe, o lado mulher, o lado profissional, psicóloga, que mais? E a gente ser mulher e menina médica. Somos tudo, né? Tudo. A gente, nós mães aqui, mulheres, nossa, o que que não somos? E você, como diretor executiva, qual a importância de a gente trazer mais mulheres para dentro do conselho e para dentro da diretoria? Ah, é muito importante. Muito importante a mulher vir participar. Olá, eu já estou no conselho há pelo menos uns 12 anos, né? 12 anos. É, e agora eu tenho o prazer de estar na diretoria aqui, sendo a secretária executiva. É muito bom. A gente aprende, a gente sabe fazer muita coisa, a gente escuta e precisa de mulher. Precisa mesmo, muitas. Então, pessoal, se candidatem, venham. Agora em junho vai ter, né? Exato. Eleição, isso é muito bom. Mas é o que eu digo, disse em outros podcasts já, o legal da mulher é que a mulher tem uma visão aberta. Isso. O homem é muito centrado, só naquilo ali. A mulher tem enxergado tudo o que está acontecendo em volta. Dos lados. Até eu, tá vendo? Eu não enxergo a televisão. E isso é interessante. Então, vocês conseguem trazer mais, agregar mais até para a questão de diretoria, questão de conselho. E o próprio contato pela mulher, esse mais delicado, mais carinhoso. E saber como tratar melhor, não tão risco. Às vezes, como um homem já é muito seco, vocês conseguem escutar os associados melhores. Exatamente. E trazer essa necessidade de cada um para o público. É verdade. Você falou direito. É isso mesmo. E falando em escutar, né, Rita? Nós, né, aqui a Karen pode me completar. Nós escutamos, né, meninas, em maio nós vamos ter o que, Karen? Conta pra gente. Fábio Júnior. A pedido de, né, que foi feita uma votação. E ganhou realmente o quadro Júnior, né? Então, aí vem cargar. Então, faz ainda essas linhas maravilhosas. Então, inclusive, pessoal, pegando aqui o gancho, nós estamos com as vendas, graças a Deus, está indo muito bem. E se você ainda não comprou o convite do Fábio Júnior, compre, porque vai valer a pena, né? E ele já esteve aqui, aqui em Valinhos. Na época, ele fazia novela. Como é que chamava a novela? Vocês lembram? Eu não sei. Eu sei que ele fazia xixi na árvore. E eu lembro que eu assisti a esse show e o pessoal ficou gritando que ele estava fazendo xixi no pé de figo. Eu acredito que ele não vai vir para assistir aqui, mas ele vai cantar muito. Era o da borboleta, não era o personagem que veio? Jorge Tadeu. Isso, meu Deus. Jorge Tadeu. Então, pessoal, Jorge Tadeu. E aí, Paulo, você vai vir assistir o show do Fábio Júnior? Ah, não sei. Sinceramente, eu não sei. Então, traga as suas coisas. Não, mas é o que você falou, é verdade. Não deixe para a última hora, porque você corre o risco de nem conseguir a pista, tá? Porque eu estou acompanhando as vendas, até com contato com o Thiago, nosso diretor social. O camarote e a pista diamante, que é a frente do palco, já está com mais de 70% vendidos. Então, não corra o risco de ficar escutando o estacionamento. Esperando para a última hora, né? Que aí depois você sente isso. Com certeza ele não vai sair para fora para ir em uma árvore, né, Lili? Não, não, não. A gente planta uma em cima do palco, não tem problema. E o que você traz para a gente nessa questão, voltada à questão da mulher mesmo? É muito difícil ser mulher na nossa sociedade, né? Eu vejo que nós atuamos profissionalmente em casa, somos a liderança que comanda os filhos, o marido. Todos eles precisam de um direcionamento. Mas eu vejo que, assim, a gente precisa de respeito, né? Quando a gente recebe um parabéns de um homem, né, se é um parabéns sincero, a gente agradece. Mas se aquele homem falta com respeito durante o ano inteiro, soa falso. Então, assim, mais do que o parabéns nesse mês das mulheres, né, a gente quer o respeito no dia a dia. Porque, assim, a gente vem para o clube, é a fila da lanchonete, a gente geralmente está com criança, com mala, com bolsa, com filho correndo. Então, assim, se a gente percebe as pessoas solícitas, isso é uma forma, a gentileza é uma forma de respeito. Agora, assim, às vezes a pessoa não quer nem ouvir o que a gente tem a falar. Ou faz pouco caso daquilo que a gente fala, né, desdenha. Isso é uma falta de respeito e faz com que a gente se sinta menor, né? Por isso que a gente batalha tanto, né, Lilian, para que as mulheres venham para o conselho. Porque eu acho que não é querer tomar o lugar de alguém, é conquistar o nosso espaço e fazer com que a nossa voz seja ouvida. Isso é respeito. Inclusive, eu quero mandar um abraço aqui para a Jô, que ela faz parte do conselho, para a Jéssica e dizer que... Cristiane. Cristiane também. Ah, Cristiane, cachorrinha, minha amiga. Um abraço para todas vocês e gratidão por vocês terem coragem por participar desse conselho, deixar a casa de vocês, porque, Li, nós somos 45 conselheiros atuantes, né, tem os beneméritos, etc. Treze beneméritos. Treze beneméritos. E nós, nesse período de 61 anos, Paulo, nós não conseguimos trazer para a diretoria, nem para o conselho, quantas pessoas não conseguimos trazer, Rita? Se tiver, desde quando tem o público, em torno de quê? Dez? Dez, quinze mulheres? Dez, quinze mulheres, no máximo. É muito pouco. É muito pouco. E as distragações atuantes. Sim, atuantes. Atuantes. É muito pouco. Então, assim, as reuniões do conselho são quatro por ano, quando não tem as extraordinárias. São à noite. Vem participar, pessoal. É legal. Vale a pena, porque você vai decidir o que é melhor para o seu filho, o que é melhor para os seus pais. Porque aqui, a nossa diretoria, hoje, ela se preocupa com os jovens, ela se preocupa com os idosos também, trazer modalidades que façam com que essas pessoas tenham o que fazer no público. Lógico, criança é mais fácil, por quê? Futebol, né? Me ajuda aí. Karate, juzô, natação. São trinta e seis modalidades, se lembra. Trinta e seis modalidades. Eu percebi isso, Paulo, quando eu comecei a tirar foto das meninas, né? Porque eu quis trazer as meninas para tirar foto. E como foi minha surpresa, que as meninas do vôlei adaptado, elas estão juntas há mais de dez anos, gente. Isso é lindo. E elas jogam, elas são amigas, elas conversam. Então, tipo assim, não é só trabalhar, não é só cuidar de casa. Você tem que se amar também, cuidar de você, né? Faz parte, contribui com a autoestima, né? A gente precisa ter uma autoestima. E uma mulher saudável, uma mulher bem consigo mesma, ela contribui ainda mais com a sociedade, né? Então, a gente precisa do nosso tempo, é difícil, né? A gente sabe que no dia da academia, na segunda-feira de manhã, que é aquele dia que a gente marca de vir na academia, tudo acontece para que a gente não consiga chegar. Mas a gente tem que ser perseverante, a gente tem que praticar um esporte. Isso faz bem para a nossa vida, não é? A Daiane, que trabalha com biomagnetismo, ela vive me cobrando. Eu acho que é ainda mais no momento que a gente está passando, no mundo geral, onde ansiedade, pânico e depressão é top 10, né? Como não fazer uma atividade física, não estar num círculo de amigos. Essas são atitudes que a gente tem para conosco mesmo, para não deixar essas energias, né? Depressão, ansiedade, pânico, dominarem a gente, né? Porque quando a gente está em comunicação com outras pessoas, exercitando, liberando hormônios dentro da gente, etc., isso é tudo preventivo. Então, naturalmente, a gente está cuidando da nossa saúde. Com certeza. Mental e física, né? Com certeza. E o que você acha, Paulo? Nós estamos pensando, em primeira mão para vocês, em resetar o Espaço Mulher. Mas, para isso, nós temos que ter pessoas que queiram vir somar conosco, porque o Espaço Mulher, assim como a diretoria, o conselho, são pessoas que trabalham voluntariamente. E, Daiane, nas suas... O que acontece no Espaço Mulher? É exatamente isso. Porque eu sou sócia há 40 anos e eu não sei. O Espaço Mulher não existe. Ele foi desativado há muito tempo. Não sei nem te dizer a gestão. Certo? Você lembra, Paulo? Não vou saber te dizer gestão também. Eu não estava mais no clube, já tinha saído já de funcionário. Entrei em 2003, saí em 2006. E voltei em 2011. Nesse período que aconteceu de parar com o Espaço Mulher. Mas é porque começou a diminuir muito a quantidade de mulheres voluntárias nessa parte mesmo, de trabalho, de estar aqui presente, de ajudar. Eram muitos cursos. Curso de costura, curso de... Pertesanato. Pertesanato. Parte de manicure, pedicúrio. Tudo voltado para a mulher. Cursos gratuitos. Não tinha custo. Lembro que não tinha custo. E assim, então, toda vez, todo mês, acho que se não me engano, ou mais vezes por mês, tinha alguma coisa voltada para as mulheres. Então, não sei se vocês sabem a sala. Existe um apartamento, vamos dizer assim, que é próximo a um xerifado do complexo, onde tem as salas de pilates. Então, no final do corredor, a donidade de cima, são três salas. Cozinha, banheiro, tudo. Todo mundo pode estar digno para receber e ter cursos, ter aula tranquilamente. Então, mas é como a Elininha falou, a gente depende de voluntários. E assim, se a gente montasse uma estrutura, desenhasse uma estrutura, e nós tivéssemos voluntários que quisessem vir participar, você acabou de falar em biomagnetismo. Seria assuntos de interesse amplo, certo? Eu, gente, eu conheço a Dayana há muito tempo, e eu me apaixonei pela questão do biomagnetismo, desculpa. E são assuntos que a gente pode vir trazer para somar com a associada, com os filhos. Por que não? Os maridos, porque o espaço mulher, de repente, se a gente tem coisas que agreguem, por que não, vai estar tratando a questão de saúde, vão trabalhar. E é isso, pessoal. Estou lançando aqui a pedra fundamental para trazer voluntários para a gente montar esse espaço mulher. Eu acho que a gente tem um leque muito grande de sócios, com certeza teriam temas diversos e maravilhosos para contribuir para o conhecimento dos outros. Sim, com certeza. Eu queria aqui dizer para vocês que, do meu lado, está a Karen. A Karen é a nossa, pode dizer, a primeira dama, né? E, assim, ela tem essa carinha de menina, mas ela já está casada com o Thiago, tem dois filhos há muito tempo, né? Há 25 anos já. Esse ano faz 25 anos de casada já. E você viu que o amor continua. Você viu a declaração. Você viu a declaração hoje? O casado merece festa. Eu acho que... Não é, Rita? Como é que é que é a Rita? A Rita, inclusive, precisa me contar que a Rita também fez aniversário de casamento esses dias, né? Isso mesmo. E, assim, fala para mim, o Thiago com o presidente. Só ele que vem para o clube? Só ele que se doa? Ou você fica em casa? Conta para mim, o que você faz? Não, imagina. Eu estou sempre... Vocês podem ver. Quando é possível, eu estou sempre com ele. Todo bem. Eu sempre vou acompanhar. Eu sempre vou dançar. Eu sempre estou junto. A gente tem que ter esse companheirismo, né? Então, quando ele resolveu se candidatar para presidente, eu já sabia de tudo isso. Que ia ter menos tempo, ir para a família. Então, eu acabo acompanhando ele. E, assim, é um modo de eu ficar com ele também, né? A Karen também, ela traz as ideias para os eventos. A Karen, junto com a pesquisa, ela vai de encontro com o que as pessoas da idade dela gostam. Da minha idade, da idade da Rita. A Rita vai de sério, tá? Só vou deixar bem claro. A Thay é uma linha que sobe. A Thay é uma linha que sobe. Isso não é legal. Se a Jô estivesse aqui, já ia... Ela já ia esculachar. Então, Rita, fala um pouquinho para a gente. Quanto tempo de casamento já? Eu tenho 22 anos de casada, mas, junto, nós estamos a 34. Então, é uma boa caminhada. E, para a Rita, é mais difícil, sabe, Paulo? Porque, além de ela estar casada, ela trabalha junto, na mesma empresa. Então, é mais pesada ainda, não é? Eu não sei como é. Mas é bom. É bom demais. É bom demais, porque a gente trabalhar junto é muito difícil. A gente vê que, nessa época de pandemia, muitos casamentos se fizeram com isso. Que a família teve que ficar unida, né? Ali, todo mundo dentro de casa. E, graças a Deus, eu sempre fiquei junto. A gente sempre trabalhou junto, dentro do possível, com a frente, né? Mas, a gente sempre continua unido. Isso é muito bom. E eu puxei esse assunto, Paulo, Elisiane, Day, para dizer o seguinte, que nós temos as mesmas rotinas de muitas pessoas. E, nem por isso, a gente deixa de domar um pouquinho do nosso tempo aqui. Não é? É importante. A mulher ter a voz, né? E dar opinião também. Eu acho que, às vezes, a opinião feminina, não estou dizendo que é mais importante, nem que nada. É assim, às vezes, o homem não é tão detalhista. É dar uma coisa diferente, né? O homem não é tão detalhista. Ele já é na parte prática. Eu acho que a mulher que vem com os detalhes, que deixa tudo mais bonito, mais harmonioso, né? Não, e a rotina é cansativa, né? Leva filho, busca filho, vai para o trabalho, sai correndo para uma coisa ou outra. E é interessante que, quando nós temos a reunião do conselho, agora não que a Lilian e a Rita nos deixaram, mas vieram outras mulheres, é um dia que a gente sai de casa, a gente deixa os filhos com alguém, a gente participa da reunião, depois a gente senta e conversa, bate papo. Então, não deixa de ser uma coisa prazerosa. É um momento nosso de conhecer outras pessoas. Conhecemos tanta gente aqui no clube, né? Nossa, eu fiquei no conselho por 16 anos. É muito tempo. E as meninas, inclusive a Jô, né? A Jô falou assim, ah, foi ela que me arrastou. Gente, é um prazer trazer pessoas que some. Gente, eu tenho que falar, porque eu lembro da Lilian, ela ficava implorando para todas as mulheres que passavam pelo portão para se candidatar ao conselho. Todo ano a mesma coisa. Você não fazia isso? Faz, 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 faz. Não só se candidatar, mas votar em mulher também. Você se candidata e quando chega aqui para votar, ela fala, vote numa mulher. Isso, porque quando você participa da eleição, por exemplo, do conselho, você pode votar em cinco pessoas. Então, eu sempre dizia, gente, pode votar num homem, mas vota em mulher também, né? Porque é importante esse olhar, esse olhar feminino. Porque a gente sente as dores de outras sócias, de outras mães. Eu não vou falar só de esposa, mãe, não. De outras mulheres. Porque às vezes, vou te dar um exemplo. Você trabalhou o dia inteiro. Das oito às cinco da tarde de pé, não é? Aí você fala assim, poxa, eu não vou para o clube porque eu estou cansado, acho que eu vou dormir. Só que você está lá com os seus dois pequenos que não querem dormir, eles querem... Arrasar a energia. Arrasar a energia. O espaço Kids foi muito bom para ajudar as mulheres. Nós temos que melhorar ainda mais, que é o nosso objetivo. Tanto na questão de reestruturação, na questão de outras atividades. Mas é um passo de cada vez. Mas para a gente poder fazer isso, a gente precisa de mulheres que tragam ideias. De mulheres atuantes que venham conosco. Eu me lembro que quando eu entrei no conselho, o parquinho do clube era aquele... Não era esse plástico ainda. Era um de ferro, bem antigo, de quando a gente era criança. Eu brinquei nesse aí. É, você também brincou. E aí, ele estava cinza. Eu não sei se na época aproveitaram a tinta que tinha sobrado de algum lugar. E todos os ferros eram cinza. Meu filho tinha dois anos. Eu olhava aquilo e falava, gente, não tem cara de criança. Não tem cor. E aí, eu entrei no conselho. Eu era ainda suplente. A primeira fala que eu tive no conselho foi sobre o parque. Um mês depois, o parque estava todo colorido. Por isso que é importante a visão da mulher. Então, porque para o homem era muito prático. A tinta já estava lá, já estava comprada. Ah, vai ser pintado, vai estar bem pintado. Não estava mal pintado. Mas era cinza. Tinha cor de presídio. E aí, depois que pintaram de colorido. Aí, um tempo depois, vieram os parques de plástico. Aí, depois, veio a casinha de boneca. A casa na árvore. Então, você vê que a participação da mulher faz com que o olhar do conselheiro, o olhar do presidente, o olhar... Se volte para as coisas que a gente fala. A gente vivia falando da piscina que estava com os azulejos quebrados, cortando o pé das crianças e tudo mais. O toboágua que ralava. Quantas e quantas vezes nossos filhos saíram com sunga rasgada, com a pele cortada. E quem frequenta a piscina sabe, né? E aí, veio a reforma da piscina agora. Então, assim, é trazer esse olhar daquilo que a gente vive. É importante que o conselheiro seja aquele que viva o clube no dia a dia. Que venha para o clube, que participe, porque ele ame o clube. Para somar, né? Para somar, exatamente. Inclusive, eu tenho certeza que a Rita vai concordar comigo. Nós, a diretoria, eu e a Rita, nós não estamos aqui apenas de enfeite. Nós somos atuantes e a diretoria, todos os diretores nos ouvem. Eles pedem opinião. Da mesma forma, nós damos opinião. Então, a nossa diretoria é uma diretoria diferente. Nós estamos acolhendo, nós nos sentimos acolhidas pela diretoria e nós também estamos acolhendo. Vou mandar um recado aqui para o Álvaro, que ele fala assim que eu sou vovó. Realmente, eu sou vó. Tenho dois netos. Mas é importante ter a ideia, a noção do mais velho. Porque você está somando. Você não está admitindo. Essa diretoria é gratidão pelo convite do Tiago, porque ele abriu as portas para as mulheres do Contro Cruz Country participar ainda mais. Então, gratidão e dizer que não basta só participar, você tem que se sentir acolhida. E nós fomos acolhidas e nós acolhemos todos os meninos que estão conosco. Exatamente. E é importante essa junção do mais velho com o mais novo. O mais velho tem a sabedoria, a experiência. O mais novo tem uma visão diferente. A gente vê pelo seu filho, que é diretor de social, que tem umas ideias. Mas, assim, o mais jovem pode dar a cabeçada ou ele pode aprender com o mais velho. Se a gente tem esse diálogo entre todos, nós só temos a ganhar, né? Então, não é descartar um ou outro, é todo mundo somar. Exatamente. Quer fazer alguma colocação, minha querida? Não. Não. Você? Está perfeito. Paulo, o que eu queria ver contigo é a possibilidade de até o dia 31, as meninas que estiverem entrando nesse podcast, ou até mesmo mandando comentários para você, a gente sortear essa orquita no final. O que você acha? Existe a possibilidade? A gente pode fazer o seguinte, então. A gente aproveita as mídias do clube que a gente tem. O YouTube é mais complicado você fazer um sorteio. Mas a gente pode fazer uma arte, tirar foto dela, a gente conta uma arte. Né, Léo? E a gente publica nas mídias do clube. Tanto Instagram, Facebook, e aí o pessoal deixa nos comentários. Ah, eu quero, por exemplo. E aí a gente junta tudo, faz uns... Agora você vem aqui e faz um sorteio com a gente. Legal. E eu queria pedir, se você permitir, deixar o Léo vir aqui atrás, para o pessoal conhecer também o Léo um pouquinho. Vem aqui, Léo, para a gente. O que é que é Léo? Sonoplastia? Que fala? Qual é o trabalho do Léo? O Léo é o braço direito nosso, braço direito e esquerdo. Olha para lá, menino. Acho que estou. Ah, está sim. Como disse o rapaz que veio uma vez aqui, o Léo é o menino dos botõezinhos. Ele que fica controlando, ele que faz os cortes para a gente, controla o som. Então, o Léo me ajuda aqui diariamente. Ele trabalha comigo aqui na parte de criação, de artes, tudo. Recentemente foi liberado do exército. E se ela for? E aí, soldado, e aí soldado. Esse sofreu. Esse foi até a última fase. Ele que eles foram segurando. Nossa. Mas está aí com a gente, graças a Deus. E assim, meninos, eu queria dizer para vocês, é importante ter esse reconhecimento, esse reconhecimento, porque o Paulo, ele é uma pessoa, extremamente... Ele ensina todo mundo... Não fala, Elisiane, me ajuda na palavra aqui. Ele ensina todo mundo com maior amor. Ele é um professor, de coração. Já se é um professor. O horário dele é das 8h às 5h. Ele dispõe a estar aqui conosco até agora. Pós-canet para vocês que é muito mais tarde que 5h da tarde. Agora é só o Paulo. É o 8h40 agora. E gratidão por eles poderem fazer isso por nós também. Porque esse trabalho começou com o Paulo. Sim. Isso. Exatamente. E nós estamos esperando a canequinha, né, Rita? Olha, olha, calma. Deus faz. Vamos, vamos, a gente dá um jeito. Mas é isso. O sorteio da canequinha ainda vai sair. Relaxa que eu só estou estruturando para fazer melhor esse sorteio. Por questão do YouTube, a gente não conseguir pegar todos que são inscritos no YouTube e tal. Mas a gente já está bolando um esquema diferente para fazer esse sorteio aí. Não esqueci, não. Legal. Passa um pouquinho a florzinha para cá. Lógico. Não vai para cá, Elisiano. Só empurrar. Para frente. É, vamos ver se vamos pegar bem a flor, ó. E passando no meio. É igual no meio, Léo. Dá para pegar? Pegou legal? Ó, pessoal. Essa orquídea está linda. Essa orquídea nós vamos sortear entre todas as pessoas que curtirem, né, no dia 31 de março. Até o dia 31 de março. Até o dia 30 de março. Então, dia 31, dia 1 a gente sorteia, né, Paulo? Não, tranquilo. A gente já dá andamento na arte lá. Ficando pronta, a gente já publica e a gente vai, a gente faz o sorteio depois. A gente chama aqui e a gente faz o sorteio ao vivo. Legal. Esse é um carinho para vocês. Muito obrigada. Obrigada a todas pela presença. Querem colocar mais alguma coisa, por favor? Paulo? Não, só vou puxar para cá para não ficar na sua frente, porque ali a gente já mostrou essa orquídea. Fale a Copsis. Paulo, você vai ter que ser o... Cuida, como é que fala? O protetor dela, é isso? Fica tranquilo que eu tive floricultura. E eu, se morresse, você está na roça. Fica tranquilo que eu tive floricultura. Nessa época da froricultura, eu trabalhava eu e minha esposa, como eu falei. Então, eu tenho a experiência de trabalhar com, de trabalhar com a gente. Mas é bom, é acolhedor. Para a gente finalizar, Paulo, que tal uma declaração de amor para a esposa, né? Seguindo... Seguindo... Seguindo o nosso presidente. Você está dando risada, não. Você quer fazer a declaração de uma pessoa namorada, Del? Ah, depois dele eu falo assim. Porra! Por que você pôr vermelha? Vamos lá. Não, quero dizer que eu amo muito ela. Se não fosse ela, com certeza eu não estaria aqui. Principalmente nessa mesa aqui, falando. Porque ela me apoia muito. Então, cara, é isso aí. O que foi para você da mulher aí, gente? Muito bem, meu Deus. Eu não vou falar muito não, porque eu não sou de chorar, mas vai que acontece. Não, a gente já passou apertado demais já e cada dia é... Um aprendizado. É um aprendizado. Nessa época de pandemia, como você falou, que a maioria se divorciou e tal. Ou teve alguns problemas com o relacionamento, por estar junto, né? Sim. A gente passou muito apertado e a gente quase perdeu ela. É aí que a gente dá valor na pessoa que está do lado da gente. E eu com um filho pequeno em casa, então, eu falo, se ela tivesse ido, eu estava ferrado. Então, é isso aí. Só agradecer. Só agradecer e te amo muito. Pronto. A gratidão, né? Eu espero que todos vocês tenham gostado. E vamos dar um coraçãozinho para as meninas? Boa. Muito obrigada. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. É isso aí. Então, se inscrevam no canal do YouTube do Country Club Valinhos. Compartilhem o vídeo. Deixem na sua descrição suas dúvidas, comentários. E é isso. Em breve a gente já está postando, então, a promoçãozinha da caneca, que está faltando. E também da Orquídea, que linda aqui para o sorteio da Líria no final do mês. É isso aí. Muito obrigada. Beleza? Valeu, Léo. Tchau, obrigado. Tchau. 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 Obrigado.